A paz de Cristo pessoal, hoje novamente estamos aqui em uma roça de Menacia, aqui no município de Uruana. O ano passado a gente esteve aqui nesse mesmo lugar, hoje, esse ano agora eles aumentaram a roça, inclusive nesse lugar que eu estou aqui, para o sentido aqui que eu estou fazendo a filmagem, essa roça não existia, só tinha ela aqui para o meu lado esquerdo, então ele aumentou mais, ampliou mais aqui a roça. Mas antes de tudo eu quero desejar a vocês a paz de Cristo, e nós vamos estar aqui fazendo um vídeo aqui dessa lavoura, o proprietário da lavoura aqui, o nome dele é João Antônio, mas a gente conhece ele aqui por João Leite, acredito que ele tomava muito leite na infância, Aí com isso foi adotado o nome de João Leite, ele está ali próximo, o pessoal está banhando a melancia, e acredito que logo logo a gente vai bater um papo com ele aqui, estou mostrando para vocês aqui as melancia, aqui na roça. O caminhão está aqui próximo, acompanhando essa melancia, então não cruza, eu acredito que está sobrando aqui só melancia mais pequena né, vou estar indo ali no caminhão, para a gente ver como é que está acontecendo. Então vem comigo aí, vem comigo aí, para a gente ver como é que fica. Pessoal pegando aqui as melancia, colhendo a melancia. A galera de Uruana representando. Ai, é o pessoal de Uruana, capital da melancia. O ano passado, o ano passado tinha carregado, o pessoal que estava banhando aí, colocou quatro, pegou quatro. Quatro? É. Vocês tem que pelo menos igualar o recorde do cara, hein. Aí eu, carregando o caminhão, eu acredito que esse caminhão aqui, umas quinze toneladas, aí refogou uma melancia, o tamanho dessa melancia foi refogada. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Seu nome é o que? Qual que é? Caló, filho doendo, cargueiro. Aí. Representando. E você? E aí, problema. Aí, pô, é isso. Só gente boa, só gente boa. Parar de um piriado lá, piriado. Piriado? Será que ele gosta? Falou não, não pediu com a loja, não. Não pediu com a loja, não. E o cargueiro aí, qual que é o nome dele? Leandro Gostosão. Olha aí, ó, que delícia. E aí, motorista? E aí, meu irmão. Não falou. Pra onde essa melancia vai? Chapecó. Chapecó, Santa Catarina. Olha pra você ver. Vai lá pro sul do país. E aí, ó. E esse aqui é lá do Brejo do Santos, lá no Pernambuco. Pernambuco. Aí, ó. O Volkswagen aí. 24, 250. Falou, pessoal. Segue a gente. Olha aí, pessoal. No fundo aí aqui, a Serra do Borá. Do lado de lá, é o município de Jaraguá. E aqui, onde a lavoura de melancia, é município de Uruana, né? Uruana, que é considerada a maior produtora de melancia do Brasil, né? Pelo menos de Goiás, sim. Ela já foi muito mais aqui em Uruana. E hoje ela já saiu pra outros municípios, né? Porque, devido a doença, a praga, né? Que dá ocorrência na lavoura. Mas ainda se produz muito fruto aqui. E agora, setembro, se não estiver enganado. Que é a festa aqui da melancia aqui em Uruana, tá? Então, fica aí o nosso agradecimento a todos. Olha pra você ver. Larramos de boinha e Luiz. Boinha? De boinha e Luiz. Ah, de boinha. Aí, pessoal. Pessoal, terminando aqui a carga. Olha aí. Quantas toneladas é esse caminhão aí? Dezessete. Dezessete. Olha aí. Não falou. Mas eu não vi ninguém pegando quatro melancia aí, hein? No ano passado eu vi um cara pegando quatro melancia aqui. Aí, olha. Aí, o cara. Aí é o fera, hein? Esse aí, o nome dele é o quê? É o Giboinha. Olha pra você ver. Giboinha, duas melancia, grande. É o cara. É Giboinha e dois cargueiros. Tem que ser dois, porque senão fica ruim. Vem, cara. É ruim já, vem. Ah, é? Não falou. Aí, pessoal. A gente tá aqui com o João Antônio, também popularmente conhecido aqui por a gente, João Leite. Ele é o que é o produtor aqui dessa lavoura. E eu queria perguntar algumas coisas pra ele aqui. Quantos alqueires aqui que você tem plantado aqui, João? É, cinco e meio. Cinco e meio. É. Daí em torno aí de 250, dá uns sete hectares, né? Sete hectares e meio. Dá mais. Ah, não. Dá vinte e tantos hectares, né? É. O que é que você acha que é a produção aqui hoje? A produção, você fala... Por hectare, por alqueire, né? Não, só dos vinte. Vinte caminhão por alqueire. Vinte caminhão. Vinte caminhão dá umas trezentas toneladas, né? É. É porque é mais ou menos quinze toneladas por caminhão, né, João? Pois é. O ano passado eu tive aqui, parece que tinha mais fruta, né, João? Ou não, eu tô enganado? Tá enganado. É? A produção esse ano tá sendo mais... Mais boa? Tá melhor um pouco. É. E outra coisa que eu quero te perguntar. Com relação ao ano passado, você acha que o custo operacional aqui da lavoura, por alqueire, ele aumentou ou ele reduziu? Ele baixou. É? É. Reduziu. O que que você atribui isso aí? Ajuda, né? Não, você atribui o... Qual o motivo que abaixou o valor? Não, o... Os insumos. Os insumos abaixaram um pouco, né? Tá certo. Caiu um pouco com o custo, né? Tá certo. Pois é. E... Qual a previsão sua aqui que você vai colher? Aqui desse lado direito, onde o pessoal tá colhendo, aqui tem o quê? Uns dois, uns dois e meio, três? Três. Três. Três alqueires. Aí você tem mais dois aqui novas, né? Dois e meio de carro. Isso aqui tá saindo lá pra semana que vem? Não, esse aqui vai pro final do mês. A final do mês. Final de setembro ainda. Então o que? Ela tá com uns 60 dias? É, tá lá pro dia 25, é. É. Até com uns 60 dias. Tá tudo muito bonito a sua lavoura, né? Hoje veio muitos caminhões aqui. A gente passou, tava vindo pra cá. A gente encontrou com muitos caminhões que ele tava carregado. Isso. É, hoje você já carregou quantos caminhões aqui, João? Acho que chega, acho que é 20 pra cá, 20 caminhões. 20 caminhões hoje. É. Nossa. E a gente chegou aqui já meio tarde, né? E tem um pessoal aqui carregando e alguns outros que já foram embora. Isso. Mas é muita gente, né? E carrega muito rápido. Ah, bom. Pois é. Então, e o preço, João, hoje? Hoje varia de um real. É. Hoje é 2 de setembro. Então aqui na lavoura o pessoal tá pagando aí em torno de um real o quilo da melancia. Essa é de primeira, né, João? Primeira panha. É. Segunda, 90. Segunda, 90. Essa primeira panha é acima de quantos quilos? 10 quilos. Acima de 10. É. A segunda panha, aí já não... Não tem, é 7 quilos acima. Ah, tá. Mas quando o comércio tá bom, vende tudo, né, João? Vende tudo. Aí o pessoal que... Os caminhoneteiros, como se diz aqui, acaba vindo aqui e pegando as mais pequenas, né? Isso. Pra vender aqui. Até os refugos vão embora. Até os refugos. Pois é. Pois é, gente. Nós falamos aqui com o João Antônio, tá? O proprietário aqui da lavoura. O ano passado a gente fez. Vocês podem entrar aí no canal e assistir o outro vídeo. Inclusive a gente fez com drone. Hoje, infelizmente, a gente não trouxe o drone. E poderia ter uma imagem maior, né? Melhor. Que a lavoura é bem maior. Que esse lado que a gente tá filmando aqui, era tudo plantio de soja, né, João? Isso. Era soja e hoje é melancia. Isso. Então, é bem maior a roça hoje. Então, fica assim. Muito obrigado a vocês. A paz de Cristo pra todos. E o seguinte, pessoal. Inscreva no canal, dê o like pra gente, compartilhe, tá? E fique com Deus todo mundo e a paz de Cristo pra todos.